sobre a necessidade da vinda sobre nós da pessoa do Espírito Santo, por favor, nesse momento que não haja força humana, nem a violência das palavras, humanas e carnais, mas a voz do Espírito Santo, a tua espada é o Espírito, usando a tua espada, a Bíblia, sendo usada pelo Espírito que a inspirou, e faz valer de um instrumento humano, mas o importante é a mensagem, não o mensageiro, é a revelação do Senhor para nós, Senhor Jesus, eu te peço, aplica a necessidade pessoal, essa mensagem, na vida de cada um aqui individualmente, desde o menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, em nome de Jesus, amém. No domingo passado, nós fizemos aqui uma abertura, de um tema chamado as parábolas do rei, você já parou para se atentar a uma coisa, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, nós encontramos na Bíblia dois eventos de Cristo, duas participações, a viagem junto a Emmaus, e o encontro com Pedro, para restaurá-lo ao ministério, no capítulo 21 e 24 de São Lucas. Depois disso, irmãos, nós não temos mais conselhos de Jesus, palavras de Jesus, milagres de Jesus relatados. Jesus ficou aqui na terra, mais 40 dias, mas ele ficou com um grupo, capacitando o grupo, preparando o grupo, para receber o Espírito Santo. E dois temas, foram os temas principais de Jesus, antes da sua morte. Jesus falou do reino dos céus e do Espírito Santo de Deus. A ênfase foi, vocês precisam do Espírito Santo e viver em expectação para o meu retorno, a minha volta, a minha segunda vinda. Então, neste sábado, os próximos três, este mais dois, nós vamos gastar esse tempo falando de São Mateus 24 e São Mateus 25. Porque antes de morrer, antes de ressuscitar, antes de ir ao céu, Jesus falou, prestem atenção nisso, eu vou morrer, mas guardem isso. E também, do capítulo 13 ao capítulo 16, de João, Jesus dá ênfase ao Espírito Santo e ao seu reino. Então, nós denominamos, eu denominei, melhor dizendo, essas parábolas, que todas as parábolas são parábolas do reino, mas essas aqui são as parábolas do rei. Porque o seu próximo reencontro com a humanidade, será reinar conosco para sempre, eternamente. Então, o tema de hoje é a proximidade da volta de Jesus. Ah, quanto você, quanto eu, quanto você que está online, obrigado por sua companhia conosco, quanto você gostaria de saber quando? Quando Jesus vai voltar? 20, 30, 10, 5, 8, 12, 30 anos. Isso é importante, irmãos? Não. Por que Deus não revelou? Porque Deus só revela o que é importante e necessário para a gente. Então, nós vamos aprender nessa manhã, que quando Jesus foi perguntado, quando o Senhor voltará? Jesus falou, o dia e a hora, só Deus sabe, mas eu vou dizer como. Jesus não falou quando, ele falou como as coisas iam acontecer e como as coisas estão acontecendo de uma forma muito clara diante dos nossos olhos. Abra a Bíblia em São Mateus 24, nós vamos manejar a Palavra de Deus, tenha paciência, vocês sabem, meus sermões não são muito longos, mas também não são muito curtos, porque é o seguinte, você não pode ter pressa na presença de Deus. hoje eu acordei às quatro horas da manhã, minha sétima madrugada com Deus, sem pressa, vá a presença de Deus sem pressa, fique ali duas horas, três horas, ouvindo a Palavra do Senhor, lendo a Palavra do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. São Mateus 24, vamos ler alguns versos, a partir do verso 3, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, do final do mundo, agora vejam irmãos, o verso 29, Jesus fala da grande tribulação, ele dá os sinais gerais, no verso 29 Jesus diz assim, logo, logo em seguida, guarda bem essa palavra, tribulação, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, do abominável da desolação, poder papal, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, e em Lucas diz, quando vocês virem estes sinais, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Verso 32, aprendei pois a parábola da figueira, agora vem então a primeira parábola que vamos estudar hoje, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo verão, assim também, quando virdes todas estas coisas, nós vamos estudar o que são estas coisas, sabeis que ele, irmãos no original está ele, ele está próximo, e antes de as portas, ele está as portas, as vésperas, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai, verso 37, agora Jesus dá a sua resposta, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, porque é assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o foco estava no prazer, num círculo habitual de uma vida sem Deus, bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, é uma expressão que se refere aos excessos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também, assim também será, é como, assim, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, naquela época tocava-se o moinho com duas mulheres, uma em cada ponta, uma será tomada e deixada a outra, portanto o meu conselho é, vigiai para que não entreis em tentação, eis que o dia do Senhor, eis que vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, o vosso Senhor, mas considera isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a porta, por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que vocês não estão imaginando, a hora em que vocês não estiverem vigiando, a hora em que vocês não estiverem exelando, cuidando, o filho do homem, verá, três coisas irmãos, nós vamos aprender aqui, eu vou estar interagindo com o pessoal do som, já combinei com eles, nós vamos fazer um sermão aqui, é, o pastor vai desligar, religar e apontar para lá, ver se funciona, não está funcionando, então por gentileza, se alguém puder pegar a pilha, trocar para ver se funciona, ia ser muito importante para a minha didática aqui, não é culpa de vocês, mas pode passar, malu querida, não, vocês vão arrumando, eu vou mencionando aqui, nós vamos aprender aqui irmãos, três coisas, desses textos que nós lemos e outros, os sinais da proximidade da volta de Jesus, vocês vão ver que não são, não é aquele estudo comum os sinais, a indiferença aos sinais, que o ser humano vive um círculo habitual de vida, desconsiderando o como, e o apelo de Jesus, então, os sinais da proximidade, está aqui, os sinais da proximidade, estão em São Mateus 24, 32 e 36, são os sinais mais específicos, a indiferença aos sinais, que é um círculo habitual, vamos explorar isso, e o apelo de Jesus, é disso que trata a primeira parte do que Jesus tinha em mente, antes de ser levado para a cruz do calvário, prestem atenção, a proximidade do meu retorno, cuidado com o círculo habitual, onde eu não estou envolvido, e eu vou dar um conselho para vocês, deixa eu perguntar para você, o que eu perguntei domingo, qual o interesse de Jesus? porque ele falou isso, irmão, se Jesus falou isso antes de morrer, isso é extremamente necessário, relevante, importante, e tem a ver com a nossa salvação, vamos lá, São Mateus 24, 32, diz assim, aprendei, pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão, assim também, quando vós virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, que ele está às portas, irmãos, quais são estes sinais? quais são estes sinais? guarda na sua mente uma palavra chamada tribulação, abra a bíblia agora, em São Marco, eu falo São Marco, porque santo e são, significa separado, então não estou idolatrando o Marcos aqui, mas eu gosto de falar, Marcos 13, 24, e algumas pessoas falam, pastor, o senhor chama de santo, são, é uma pessoa separada por Deus, Marcos, Marcos capítulo 13, o verso 24, são textos paralelos, São Mateus 24, Marcos 13, e Lucas 21, Marcos capítulo 13, o verso 24, diz assim, mas, naqueles dias, a referida tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, começa a colocar os sinais aí, escurecimento do sol, escurecimento da lua, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão, abalados, agora vamos para Apocalipse 6, é o mesmo tempo, o mesmo período, quando isso ia acontecer irmãos, na abertura do sexto selo, Apocalipse 6, 12 e 13, porque, eu vou explicar depois um outro assunto aqui, acharam aí, diz assim, vi, quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio, agora acrescenta um detalhe, grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, lembra, nós estamos estudando a parábola da figueira, como a figueira, quando a balada por vento forte deixa cair, os seus figos verdes, agora vá, para o último texto, Lucas 21, 25, já falei irmãos, todos esses textos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e Apocalipse 6, refere-se ao mesmo período, Lucas 21, Lucas 21, verso 11, diz assim, haverá grandes terremotos, epidemias, que grande sinal foi a pandemia, e houve fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu, tudo bem? Vamos lá, Jesus falou assim, logo em seguida a tribulação, haverá sinais, esses sinais seriam três, com data, período, eles aconteceriam após a grande tribulação, a tribulação para o povo de Deus, chamado período de supremacia papal, ou poder político de Roma, foi concretizado, estabelecido, fixado por lei, em 538, depois de Cristo, e terminou em 1798, 1260 anos, 42 meses, ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo, mesmo período, Jesus falou assim, quando chegar o fim desse período tribulacional, para o povo de Deus, haverão três sinais, o escurecimento do sol, um grande terremoto, por ordem sequencial, um grande terremoto, o escurecimento do sol, e uma chuva de meteores, uma queda de estrelas como nunca visto, irmão, se você pegar os jornais da época do mundo inteiro, todos falam, quando você entrar na internet, você vai ver, dezenas, centenas de artigos, históricos, comprobatórios, sobre o terremoto de Lisboa, que foi o epicentro, porém alcançou boa parte do planeta, o maior terremoto registrado até hoje, o dia escuro, então você tem que ler, muito sobre isso, eu vou citar e mostrar poucas coisas, e também, a queda de estrelas, como nunca aconteceu, todos os teólogos, historiadores, pessoas sérias, que estudaram esses textos, de Mateus, Marcos, Lucas, e Apocalipse 6, entenderam que foi a abertura do sexto selo, o último período, antes do sétimo, porque o sétimo selo, é a volta de Jesus, aonde nós estamos vivendo? nós estamos vivendo no final do sexto selo, não interessa quando, mas como? então vamos ver esses sinais, muito bem, os sinais da proximidade, Apocalipse 6, vou pegar só esse texto, por causa dos outros que já lemos, grande terremoto, irmãos, está datado pela história, no dia 1º de novembro de 1755, o grande terremoto, chamado por vários nomes, mas principalmente o terremoto de Lisboa, Apocalipse 6, 12, diz que também haveria o escurecimento do sol, então o famoso dia escuro, você tem que ler sobre isso, como um dia inteiro ficou escuro, aconteceu no dia 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas, justamente irmãos, no tempo de Miller, porque ali haveria o nascimento de um povo, que pregaria a mensagem de Deus, e sinais seriam enviados do céu, uau, agora irmãos, eu quero ensinar uma coisa para vocês, vejam, tenho um pouquinho de paciência, o meu sermão está sendo mais didático nesse momento, em seguida a tribulação daqueles dias, tribulação, o grande conflito diz, período de perseguição religiosa, supremacia papal, de 538, antes de Cristo, opa, depois de Cristo, depois de Cristo, descer, coloca aí descer, o pastor errou, os 1260, engraçado que eu peguei do grande conflito, fiz um control C, control V, os 1260, mas devia ter lido, eu li bastante, mas não vi, os 1260 dias de Apocalipse 11, 3 e 12, 6, agora irmãos, porquê, que, voltando aqui, porquê, que se terminou em 1798, porquê aconteceu o grande terremoto em 1755, um quarto de século antes, 43 anos antes, porquê? Ah, quem me responder, o que eu vou dar, não tem muita coisa para dar, mas eu dou um abraço, bem forte, porquê? Hum? Irmãos, porquê? Então eu pergunto aqui, porquê 1755, se a grande tribulação se encerrou em 1755, a Moite diz, é, o grande terremoto, né? 43 anos, terminaram finalmente a tribulação de Mateus 24, resposta, abra a Bíblia em São Mateus 24, 22, abra a Bíblia, irmãos, isso aqui me impressiona, porque no meu WhatsApp está assim, a única coisa confiável que esse mundo conhece, é a Palavra de Deus, e quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu estudo sobre o futuro, quanto mais eu estudo escatologia, eu fico vendo assim, meu pai, é tão claro, só não vê quem não quer, São Mateus 24, 22, vamos ler junto igreja, leia comigo, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam, quando você estuda, irmãos, que a tribulação, ela terminaria em 1798, ela já estava caminhando para o final, e Jesus vendo que era um final sem retorno, ele avisou, eu vou antecipar os dias, e um quarto de século, Jesus antecipou o grande terremoto, como um sinal, de que as suas palavras apocalípticas, se cumpririam ao pé, da letra, um quarto de século antes, estes sinais foram testemunhados, antes do início do século XIX, em cumprimento desta profecia, agora sim, ocorreu no dia 1, 1 de novembro de 1775, o mais terrível terremoto, que já se registrou, posto que geralmente conhecido, por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África, América, Oceania, daí você tem que ler o resto, é um capítulo inteiro, irmãos, você tem que ler sobre isso, é uma história inteira, agora veja isso aqui, irmãos, eu vou repetir, porque a repetição faz parte da educação, 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte, mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua, o que se tornou isso, o que tornou isso mais surpreendente, foi o fato, de que o tempo de seu cumprimento, fora definidamente indicado, na palestra do Salvador, com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de escrever o longo período de provação, a tribulação da igreja, os 1260 anos de perseguição papal, relativamente aos quais, prometera ele, se abreviaria, ele ser abreviado a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos, que precederiam sua vinda, e fixou o tempo, em que os primeiros destes, deveriam ser testemunhados, naqueles dias, depois daquela aflição, tribulação, provação, esse período aí, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, os 1260 dias, ou anos terminaram em 1798, um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado, quase inteiramente, em seguida a perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se, no dia 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia, nada, nesse mundo é mais confiável, do que as profecias, que saíram dos lábios de Jesus, através dos seus apóstolos, profetas, Daniel, Apocalipse, e todos, Tiago, Paulo, todos falavam sobre o fim, e graças a Deus, irmãos, isso já, se cumpriu, agora vamos ver a outra, eu estou só, agora estou falando da chuva da estrela, falei terremoto, agora chuva meteórica, esta profecia, teve cumprimento surpreendente, impressionante, na grande chuva meteórica, no dia 13 de novembro de 1833, aquela foi, a mais extensa e maravilhosa, exibição de estrelas cadentes, que já se tem registrado, achando-se então, o firmamento inteiro, sobre todos os Estados Unidos, durante horas, em faiscante comoção, faiscas né, faiscantes comoção, a história, pega lá New York Times, Washington Post, pega o jornal da época, e leia irmãos, aí pega os teólogos da época, e falou, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a profecia, e lógico, não precisamos ir atrás deles, nós temos o grande conflito, porque nós cremos na profecia, através do dom profético, pode voltar para cá Malu querida, irmãos, guarde isso, esses três grandes sinais, haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e um grande terremoto, isso já se cumpriu, agora a pergunta é, o que está se cumprindo hoje? Abra a Bíblia, em São Mateus 24, se é que não está lá, 24, verso 10, até o verso 14, eu quero falar de outras coisas, porque o nosso foco é a parábola, mas eu vou mencionar isso aqui, por isso que eu não vou me deter nos sinais comuns, sinais gerais que a gente fala, mas eu quero, eu quero me deter aqui irmãos, no capítulo 24, 10 a 14, que diz assim, nesse tempo, no capítulo, haverá muitos escândalos, muitos vão se escandalizar, porque houve escândalos, Jesus disse, haverá escândalos, mas aí daquele, pelos quais vier, trair, e odiar-se, uns aos outros, levantar-se-ão, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar, o amor ao pecado, a iniquidade, o amor se esfriará, o egoísmo, tomará conta do altruísmo, aquele porém, que perseverar, aqui está a perseverança, dos santos, os que guardam, os mandamentos de Deus, e tem a fé, de Jesus, e a fé em Jesus, e será pregado, este evangelho do reino, sim, por todo o mundo, para testemunhar, todas as nações, então, virá o fim, só isso aqui, dá cada versículo, um sermão, eu vou mencionar, irmãos, estamos vivendo, um período, de relacionamentos, egoicos, egoístas, Mateus 10, vamos deixar Jesus falar, se falta a Bíblia, um pouquinho para trás, Jesus está repetindo, uma profecia de Oseias, São Mateus 10, bote os seus olhos, para lá, verso 34, verso 36, as dificuldades, dos últimos dias, acharam, Mateus 10, em 34, não penseis, que vim trazer paz, a terra, não vim trazer paz, mas espada, irmãos, você tem que entender, isso aqui, Jesus não provoca, guerra, tumulto, conflito, é o evangelho, que divide, uns aceitam, outros não, há conflito, problema com isso, o evangelho produz, paz quando há unidade, e produz, fogueiras, quando não há, quando há, dissonância, pois vim causar divisão, entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nó e a sua sogra, assim, os inimigos do homem, serão, os da sua própria, como eu tenho vivido, esses últimos, cinco anos, irmãos, tanto, maridos, quanto esposas, usando a seguinte frase, eu dormia com um monstro, eu dormia com um assassino, eu dormia com um homem, com um punhal, embaixo do travesseiro, não conheço o homem, com quem casei, não conheço a mulher, com quem casei, essa semana, ainda houve um assalto, seguido de morte, o genro, assassinou seu sogro, por coisas triviais, vivemos um período, de grandes escândalos, eu preciso ler com vocês, mais dois textos, proféticos, diante dos nossos olhos, primeiro, segunda carta de Paula Timoteo, sinais, tem os sinais específicos, e os sinais atuais, segunda carta de Paulo a Timoteo, capítulo 3, eu deveria ter trazido, uma linguagem de hoje, que é mais fácil, até de compreender, porque isso aqui é, essa geração, sabe bem, o que é isso aqui, segunda carta de Timoteo 3, verso 1, até o verso 6, diz assim, sabe porém isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, porque os relacionamentos, serão complexos, pois o ser humano, será egoísta, amante do dinheiro, orgulhoso, jactancioso, arrogante, blasfemo, desobedientes aos pais, ingrato, irreverente, sem afeição, desafeiçoados, implacáveis, mentirosos, caluniadores, sem domínio pessoal, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo uma aparência, de piedade, uma forma de piedade, mas negando na sua vida, o poder do evangelho, foge destes, pois entre estes, se encontra os que penetram, sorrateiramente, nas casas, e conseguem cativar, mulherinhas, sobretudo carregadas de pecado, conduzidas por várias paixões, irmãos, um retrato, fiel do comportamento humano, daqueles que não são de Jesus, e eu fiquei essa semana assim, estarrecido, está escrito, que nas câmaras, legislativas, Deus teria homens e mulheres, e que os anjos de Deus, acompanhariam, a permissão, de leis, a favor ou contra o seu povo, e esta semana, alguém, eu também, tenho que me cuidar, porque agora, eu não sou, essa pessoa tão conhecida, mas agora, qualquer um está sendo, possível, se alguém da cidade, Ministério Público, resolver me condenar, por algumas falas, é parte daqui mesmo, e a gente vai para a cadeia, e eu não vou parar de pregar, mas irmãos, esta semana, dois homens, do nosso poder, legislativo, um do Senado, e um da Câmara Federal, levantaram a sua voz, como profetas de Deus, dizendo assim, pecado, é pecado, homossexualidade, é pecado, e tentar, extraditar, um pastor, que cuida de mais de 5 milhões, de pessoas no mundo, porque ele falou isso, e outras coisas, e esses dois homens, se levantaram, e falaram, está aí, a balbúrdia, enquanto esse jovem, falava, de Deus, da Bíblia, como se fosse um pastor, adventista, do sétimo dia, eu me envergonhei, e ele disse, não vão nos calar, não vão calar, a palavra de Deus, eu sigo Jesus Cristo, pecado, é pecado, não, enquanto ele falava, no meio da, do auditório, dos congressistas, não sei quem é, lógico, nem quero saber, levantou um ser vivente, tem de havergonha na cara, absurdo, homofóbico, e começou, ele falou assim, não adianta gritar, meu filho, pode gritar, e o quanto você quiser, eu não vou me calar, é, e eu tenho medo, e eu tenho vergonha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil, não importa, não importa, nós estamos vivendo dias, complexos nos relacionamentos, irmãos, querem rasgar a página de Romanos 1, abra a Bíblia lá, querem rasgar a página de Romanos 1, leia comigo, verso 24 a 27 só, Romanos 1, 24 a 27, diz assim, por isso Deus entregou tais homens, a imundícia, pelo desejo carnal, consciências, do seu coração humano carnal, para desonrar o seu corpo, entre si, pois o homem mudou a verdade de Deus, em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do criador, o qual é bendito eternamente, amém, por causa disso, os entregou Deus, a paixões infames, infernais seria a tradução, paixões de baixo, paixões vis, animalescas, porque as mulheres mudaram o curso natural, de suas relações íntimas, por outro modo, contrário a natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, em sua sensualidade, cometendo torpeza, baixeza, a vileza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição, do seu erro, agora eu vou explorar uma coisa aqui, mudaram a verdade, de Deus, em mentira, a próxima, a próxima geração, se não for educada, vai entender, que é pecado, uma relação, homem e mulher, eu vou falar agora, de uma coisa irmãos, que alguns colegas, estão repetindo, eu falei, mas você que não lê a bíblia, não existe, opções, sexual, desculpa, opções, sexuais, ou opção sexual, existe uma orientação, uma criação, uma determinação, uma revelação, o ensinamento, o homem e uma mulher, só tem, um órgão, de orientação, sexual, quando o ser humano, escolhe, usar outros membros, do seu corpo, para a prática, pecaminosa, suja, imunda, não é, não é opção sexual, é depravação, ah, eu não me importo, que é opção sexual, não é opção sexual, só existe, uma opção sexual, diante de Deus, um homem, e uma mulher, o que passa disso, é, pecado, agora irmãos, vamos fazer a diferença, a igreja, a bíblia, eu dou um profeta, que faz a diferença, entre o pecado, e o ser humano, o ser humano, quando nasceu, é o nuco, eu tenho que terminar, e vou pregar esse sermão, ainda esse ano, é o nuquismo, Jesus falou, se você nasce, é o nuco, viva como é o nuco, se você nasceu, homem, não tem desejo por mulher, viva sozinho, se você é mulher, não tem desejo por homem, viva sozinha, nasceu com a química assim, viva assim, ah, eu me, foi uma descoberta, não foi uma descoberta, você, geneticamente, é um homem, você é uma mulher, a partir do momento, que você entende, que tem essa dificuldade, química no seu corpo, viva como Jesus mandou, sozinho, porque quem vive com Jesus sozinho, vive em família, diz a Bíblia, não tem irmãos, essa semana, eu vou misturar o que eu ia falar no final dele, fui visitar um médico, um grande amigo, ele e a sua esposa, dediquei o filhinho dele, ele vai pregar no sábado aqui, primeiro sábado de agosto, nós vamos estar, em Brasília, batizando a Simone, que alegria, Breno, vamos ficar na cara de vocês, na cara desse médico, ele não pediu para falar, eles estão educando o filho deles ali, irmãos, ele disse assim, pastor, nós estamos comprando uma, montando uma clínica, odontológica, ele é médico, a esposa é dentista, uma excelente cirurgia dentista, e a gente vai fazer missão, na Jordânia, estamos pagando passagem, para esse, 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 e ele não é um médico assim, ele mora em uma casa simples, porque ele quer, ele tem carros comuns, eu fiquei pensando assim, está gastando tanto dinheiro, eu não vou falar o nome, pedir permissão, mas depois, meu querido amigão, falou assim, pastor, eu vi que o senhor ficou meio assim, é que nós devolvemos 50%, dos nossos dízimos, dos nossos recursos, em dízimo e ofertas, viu o que? Sim, pastor, nós tivemos um pacto com Deus, e a esposa, e 50%, todos os nossos ganhos, são de Jesus, dízimo, e 40% de oferta, aí, nos levou no quarto, para mostrar o menino, que nós dedicamos, a verdade de Deus, está se transformando, em mentira, eu e a Miriam, fomos estudar, em uma cidade, o curso era lá, uma das sedes do curso, são quatro lugares na América, uma das sedes era lá, como nós tínhamos compromisso, com a igreja brasileira, nós fomos para a Atlanta, e eu preguei um sábado, a Miriam, um sábado, deixamos lá, oito caixas de grande conflito, e 25 caixas de grande conflito, para o estado de Conérica, onde tem algumas igrejas brasileiras, e o meu amado amigo, Marco Seifer, está distribuindo lá, 25 caixas de Bíblia, que essa igreja mandou, e ali irmãos, nessa cidade, uma cidade, linda, histórica, vimos muitas bandeiras, com seis cores, em várias igrejas, tradicionais, do século, 18, 17, 19, nas casas, carros, muitos carros, da Tesla, carros elétricos, ficamos assim, porque é uma cidade, extremamente voltada, a homossexualidade, e lá, começou-se um costume, assim, eu tenho um filho menino, nasceu menino, mas eu não sei, o que ele quer, então eu vou dar boneca, por as coisas, cor de rosa, vou ensinar-lhe coisas, de menina, porque se ele tiver, a tendência, eu tenho que respeitar, então eu tenho que promover, a diferença, para ele poder optar, porque ele nasceu menino, mas vai que no fundo, ele é uma menina, e a menina, nasceu, então pega ela, bota uma bota, uma calça, também não é errado, mas torna ela um machinho, e dá carrinho, bola, esporte bruto, com contato, eles estão tentando, irmãos, eu vou usar a palavra, masculinizar as meninas, e feminilizar, falei correto bem, feminilizar, os meninos, menino, fica aqui, fica com esses brinquedos, vai que você, e as crianças, irmãos, dentro dos carros, nas cadeiras, crianças, com bandeiras, seis cores, para cima, para baixo, e quando, soubemos disso, conversamos com um casal, que mora lá, não pastor, está nascendo esse costume, e quando foi um cristão, adventista do sétimo dia, um homem, de uma cultura, inigualável na América, trabalhar para o governo federal, nessa cidade, e descobriram, que ele, não é a favor da homossexualidade, ele foi expulso da cidade, a pedido da universidade, emorei, porque a tendência inteira, da cidade, quem chega, pegar um sermão, de lá atrás, descobriram, que ele é, homofóbico, uma outra mentira, assim irmãos, nós estamos vivendo, período em que o egoísmo, está destruindo, o altruísmo, o amor fiel, o amor princípio, não existe, opções, sexuais, usar qualquer, órgão do corpo, que não seja, o órgão criado por Deus, não é outra opção, não existe outra opção, isso é uma, aberração, isso é, pecado, só existe uma orientação, a minha orientação sexual, é essa, a minha é aquela, a minha é aquela, a minha é com animal, a minha é com carro, a minha é com boneca, a minha é com mulher com mulher, homem com homem, isso não é opção, Deus só dá uma opção, um homem, e uma, enquanto não nasceu a mulher, não foi dito, o homem e a mulher, são a imagem, de Deus, e a imagem de Deus, está sendo destruída, porque duas mulheres, não são a imagem de Deus, dois homens, não são a imagem de Deus, um homem e um animal, não são a imagem de Deus, isso tem que ser falado, a minha opção sexual, não é a tua opção sexual, é a tua escolha, porque só existe uma orientação, falsos pregadores, ah irmão, se eu puder falar um monte sobre isso aqui, falta de perseverança, abandono da fé, apostasia, no último sábado ficamos lá, assistimos numa igreja maravilhosa, de repente mandaram a gente levantar, e lá, uma igreja de pessoas, eu acho engraçado, essa bobagem, tem que falar, não pode, agora não pode falar preto, ofende, agora não pode falar negro, tem que falar preto, porque negro não é cor, uma bobagem, diante de Deus, não tem branco, amarelo, vermelho, preto, azul, colorido, não existe, somos todos os filhos do Senhor, mas enfim, tem que falar, fomos assistir o culto numa igreja de pretos, não pode falar negro agora, tem que mudar, a igreja teve dois mil membros, o pastor que era de lá, foi seu orador da igreja, para o, o Rope Channel, que é o Novo Tempo americano, hoje a igreja tem quatrocentos membros, nós fomos almoçar na casa de uma irmã muito querida, Wendy, a Miriam vai dizer que eu falei o teu nome, aqui Wendy, ela me deu um desejado de todas as nações, logicamente em inglês, e, ela disse, nossa igreja teve dois mil membros, a pandemia, de mãos de norte a sul, desse país, hemisfério a hemisfério, oceania, a outros lugares, a igreja, deu uma, enxugada, muita gente, não estou dizendo que você não deve estar aqui, mas se você puder ir para a igreja, vá para a igreja, vá para um pequeno grupo, vá dar estudo bíblico, vá adorar a Deus, assiste o sermão depois se você quiser, mas não deixe de ir à casa do Senhor, Paulo diz, Jesus disse, não deixe de ir à casa do Senhor, vá à igreja, se envolva nas coisas da igreja local, não se acomode no sofá aí, se você for do Rio Grande do Sul, vou brincar agora, ainda tomando chimarrão, falsos pregadores, falta de perseverança, agora irmãos, a Bíblia diz, e este Evangelho do Reino será? Não duvide disso, mas pastor, são oito bilhões, eu não sei quantos, agora na casa dos oito bilhões, de seres humanos, isso para Deus sabe o quê? Nada, como será? Eu vou pedir para voltar, a indiferença aos sinais, sabe do que vem? Eu vou contar um pouquinho, sobre Martin Luther King Jr., apesar de algumas coisas, a gente não concordar, mas ele escreveu o seguinte, estava lá no memorial que nós fomos, todo homem deve decidir, se vai andar na luz, do altruísmo criativo, ou na escuridão, do egoísmo destrutivo, este é o julgamento, a pergunta mais persistente, urgente é, o que você está fazendo pelos outros? O dia que Apocalipse 18, 1 se cumprir, e o poder do Espírito Santo descer, na chuva, como chuva seródia, Deus terá uma minoria, nesse mundo, mas uma minoria, como os 120 que saíram da igreja primitiva, e menos de um século depois, Paulo disse, o Evangelho foi pregado no mundo inteiro, porque o Evangelho vai ser pregado, através do poder do Espírito Santo, usando você, e a mim, e diversos meios, e ninguém vai deter, porque a palavra do Senhor, não voltará vazia, quando Jesus disse, este Evangelho, será pregado, eu não desconfio, das palavras de Jesus, eu não desconfio, da certeza de Jesus, eu não desconfio, eu não tenho desconfiança, em Cristo, eu não posso ofendê-lo, dizendo, como, não me interessa, nem quando, nem como, este Evangelho, será pregado, eu falei, se o Senhor falou, está falado, eu acredito, esperem Jesus, está vivo, gostaria muito, de ser possuído, totalmente pelo Espírito, e ser arrebatado, que nem Filipe, de um lugar para outro, e o mundo conhecerá, a glória do Senhor, e então, virá o fim, irmãos, vivemos hoje, essa indiferença, agora, é a última citação longa, tá, porque Jesus falou, como, estando a encerrar-se, o seu tempo de graça, entregavam-se, os antediluvianos, advertimentos, e festas, empolgantes, os que possuíam, influência e poderio, aplicavam-se, em conservar a mente, do povo ocupada, com júbilo e prazer, para que não acontecesse, alguém, e ficar impressionado, pela última, e solene advertência, agora, veja isso, não vemos o mesmo, repetido, em nossa época, enquanto os servos de Deus, estão a dar a mensagem, de que o fim de todas as coisas, está às portas, o mundo se absorve, em divertimentos, e busca dos prazeres, o famoso, entretenimento, há uma, olha isso aqui, irmãos, há uma constante, sequência de sensações, que ocasiona indiferença, para com Deus, e impede o povo, de se impressionar, com as verdades, que unicamente, o pode salvar, da destruição, e dor, Jesus, estava falando, primeiramente, da destruição de Jerusalém, depois da destruição do mundo, e ele aplica para o fim, hoje, nós vivemos, uma constante, sequência, de sensações, é o sensorial, o sensitivo, o sentimento, eu quero, eu gosto, eu, eu escolhi, não é mais, a razão, toma, o domínio, e é então, eu gosto desse pensamento, opa, eu, pulei aqui, é aqui, não, deixa eu ver, não, eu pulei aqui, uma frase, onde é que está a frase, aqui, é a atuação, do Espírito Santo, que converte, os princípios, doutrinas, quem, quem quer me conhecer, vai conhecer, a respeito da doutrina, é a atuação, do Espírito Santo, que converte, os princípios, em força viva, para a transformação, do caráter, comentário, bíblico adventista, você entendeu, isso aqui, por que, que a gente dá, isso do bíblico, porque é a força, da verdade, que transforma, é a força, do princípio, é a força, da doutrina, é a força, do ensinamento, há um poder, no ensinamento, há um poder, na palavra de Deus, e hoje, muitos estão pregando, a não necessidade, de regeneração, para a redenção, quando a redenção, e a própria regeneração, se você, irmãos Nicodemus, se você estudar, a vida, do príncipe dos povos, Nicodemus Ben-Gorion, seu nome significa, príncipe dos povos, príncipe do povo, pensa no homem justo, fiel, culto, rico, respeitado, honrado, era uma luz Israel, foi tocado, porque viu, Jesus purificando o tempo, em São João 2, foi procurá-lo com vergonha, Jesus podia ter dito, Nicodemus, homem, você não precisa, de nada homem, olha Nicodemus, você, é fiel, a lei, você é fiel aos princípios, você é fiel ao templo, você é um senador da república, membro do cinema, você é fiel, não, não, Nicodemus, está ótimo, Nicodemus não vai ter, nem um adventista, do século XX, no último tempo assim, nem os pastores, por favor, está ótimo, Senhor, com que autoridade, o senhor fez, o que o senhor fez, ninguém pode fazer, o que foi feito, ninguém, poderia fazer, o que você fez, quem é você, qual é a tua autoridade, de onde você vem, Jesus crava os olhos, nos olhos deles assim, podemos, você precisa, nascer outra vez, não é, você é uma boa pessoa, mas você, não é um homem salvo, você precisa, nascer do Espírito, todos os teus hábitos, toda a tua, legalidade correta, não te salvará, é Senhor, eu, é, posso repetir, um sermão, que eu tenho sobre ele aqui, podemos, defender o Jesus, sepultou o Jesus, vendeu toda a sua fortuna, e financiou, com toda a sua fortuna, os primeiros movimentos, evangélicos, da igreja de Jesus Cristo, movimentos missionários, foi perseguido, foi visto, seus filhos, foram vistos, numa batalha, na cidade de Aco, comendo cevada, segundo a, os registros, dos pais da igreja, Nicodemos, morreu pobre, perseguido, provavelmente, martirizado, perdeu, toda a honra, toda a glória humana, nasceu de novo, e dos lábios, de Jesus, para os ouvidos, de Nicodemos, nasceram, as mais lindas palavras, do evangelho de João, Nicodemos, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, e deu o seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nele creram, pereça, mas tenha vida, na sexta-feira, à tarde, porque na sexta-feira, de manhã, avisaram ele, ele não estava, no conselho, quando avisaram, Nicodemos, Jesus já estava, a caminho da cruz, ele correu, para a cruz, e ali, naquela sexta-feira, a morte, diz, que Nicodemos, contemplou Jesus, e ali, ele se entregou, completamente, e foi regenerado, e morreu, em favor da causa, porque não existe, salvação, sem regeneração, a própria salvação, é um ato, de regeneração, através, do pecado, através, da verdade, finalizando irmãos, o apelo de Jesus, mas, eu tenho uma partezinha aqui, mais dois minutos, nós estamos vivendo irmãos, uma indiferença, aos sinais, por causa, de um ciclo, chamado ciclo habitual, foco, nos prazeres, mais amigos, de prazeres, do que amigos, de Deus, eu vou encerrar, com o powerpoint, por causa do tempo, uma das coisas, que eu mais, fico chateado, é de ver, o nome de Deus, a vulgaridade, com que se usa, o nome de Deus, as minhas filhas, já sabem, nunca permiti, usar o nome de Deus, em coisas vulgares, não tomarás, o nome do Senhor, o teu Deus em vão, mas, se ouve, o país de língua, inglesa, da América do Norte, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, a blasfêmia, o nome de Deus, o respeito, não tem respeito, com o nome de Deus, não tem respeito, com as coisas sagradas, não tem respeito, com as coisas sagradas, é um sacrilégio, e o apelo de Jesus, vamos, vamos terminar lendo aqui, abre lá, em São Mateus 24, novamente, São Mateus 24, vamos ler, vamos ler, a indiferença, e o apelo de Jesus, verso 37 a 44, pois assim também, como foi nos dias de Noé, irmão, é Jesus, que está falando, Jesus é o nosso Noé, Jesus é o nosso Noé, hoje, Paulo é o nosso Noé, João é o nosso Noé, Daniel é o nosso Noé, os apóstolos, são os nossos Noés, você tem que ser o Noé, eu tenho que ser o Noé, é Jesus que está falando, como foi nos dias de Noé, ele está repetindo, ele está dizendo, eu vou fazer um apelo, que nem Noé, nos dias de Noé, o foco estava, no ventre, comer, beber, no sexo, era uma expressão, quando falava casamento, não está falando do casamento, é uma forma de Jesus, falou, o foco, e hoje nós vemos o foco, irmão, na imoralidade, na pornografia, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, conhece a história do dilúvio, agarrados em cima de animais, abre a porta, abre a porta, a porta estava aberta, 120 anos, falou, amigo, Jesus quando fecha a porta, põe a chave, ninguém abre, e hoje ele abriu, e ninguém fecha, aproveite a oportunidade, e não perceberam, se não, quando veio o dilúvio, e assim vai ser, irmãos, você vai estar, se você é professor, dando aula, eu vou estar preparando o meu sermão, fechou a porta da graça, de repente lá no lugar do mundo, ou aqui mesmo, aparece uma parte considerável, de pessoas com úlceras, e chagas malignas, e assim a gente não vai descobrir, e você com o Espírito Santo, vai dizer, caiu a primeira praga, fechou a porta da graça, quem está salvo, quem não está, vai continuar perdido, assim será também, a vinda do filho do homem, verso 42, portanto, é uma adversativa, mas todavia vigiai, por que não sabeis, que dia vem o vosso Senhor, por isso, e caiu vós também, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, agora eu pergunto mais uma vez, por que Jesus falou isso, antes da cruz, por que que ele não falou, olha eu vou morrer, vou ressuscitar, vou para o céu, fiquem em paz, tranquilos, Jesus foi duro, muitas e muitas vezes, na pandemia, as pessoas me diziam, pastor prega o evangelho, eu vou fazer uma série, uma hora, só sobre o evangelho, o evangelho é completamente distorcido, o evangelho é espada, é cruz, é morte, é sacrifício, é perseguição, é injustiça, é maldade, oferecendo as boas novas, no caos, e as pessoas ficam dizendo, não, o evangelho salva, salva do que gente? do pecado, do poder do pecado, esse é o evangelho de Paulo, leia suas cartas, uma leitura, rasa, mentirosa, enganosa, de que o evangelho, é paz e segurança, não é, ser um cristão, é um desafio, diário, vigiai, as diretas já, no nosso país, foram em 1983, eu tinha 17 anos de idade, lembro, porque foi o ano que eu formei, no normal, o que é o normal, para o jovem, normal é o magistério, do segundo grau, do ensino médio hoje, eu sou professor, com carteira do estado de Santa Catarina, eu sou professor de criança, de uma quarta série, dei aula para a criança, uns meses assim, no estágio, fiz até missa, tinha que fazer, eu era, estava meio fora, meio não, totalmente fora da igreja, aí meu amigo Tico Tico, o Wilson falou assim, somos obrigados a fazer um culto, um culto da igreja adventista, não pode, tem que fazer uma missa, aí eu falei, então você faz, eu não sei como é que é a missa, aí encheu de santo, de vela, lá eu só rio, mas eu tenho habilitação para dar aula para a criança, inclusive fazer missa, se for necessário, aí em 85, é uma história longa, mas nasceu um sonho, como eu criei na roça, um cara bruto, assim, fisicamente, eu sou um anjo para minha esposa, fora o orgulho, mas um cara assim, imagine, eu tenho 57 anos, penso em um tiaco com 18, 19 anos, eu era um touro, forte, corredor, faltava obstáculos, vivia em longo de cavalo, quando eu via a infantaria, eu falei, eu quero ser isso, entrei para o exército, o nosso exército tinha, quatro companhias, a primeira e a segunda companhia, que era a companhia do front, a companhia de serviço, prestar serviço, para quem estava no front, e a companhia de apoio, que vinha na retaguarda, e tinha a polícia do exército, e tinha o NPUR, Núcleo de Preparação e de Oficiais da Reserva, além de oficiais, desde o general, que comandava a caserna, não, o general ficava no centro, para o sul do Brasil, era um coronel, desde o coronel, até os soldados rasos, nós tínhamos cerca de 600 pessoas, em Florianópolis, já havia uma influência muito forte, da homossexualidade, das drogas, então, imagina entrar drogas no exército, e contaminar, ou circular entre 600 pessoas, era cadeia, então, nós, não gostávamos, mas éramos obrigados, a, ficar, por escala, a noite inteira, eram, sete pontos, em radar do quartel, uma guarita, e nós tínhamos que ficar em pé, com um fal, fuzil automático leve, e quando cansássemos, colocar aqui, ou quando estivéssemos muito cansado, apoiar ele no cinto, mas ficar em pé, acordado, proibido sentar, e, não se sabia a hora, passava-se a ronda, a ronda, era um sargento, acompanhado de alguns cabos, fazia a ronda, se noturna, vendo se a gente estava acordado, e quem ficava, ele encontrado, numa posição, fora do permitido, irmãos, 1985, tá, pós-período militar, período bom, período bom, teve um tapa, no rosto, né pai, te amo, paizão, mãe, te amo, acho que estão assistindo o filme, depois vai o filme, um dia, o pai nem lembra, mas fez bem, viu pai, eu falei mal, do Ernesto Geiser, o pai me deu um tapa, bom, foi coisa da época, que o velho pegava filho, é também tudo macho, né pai, o pai me deu um tapa, ah, na roça, cabineiro, não lembra, tadinho, não tem culpa, eu fui o besta, falei uma bobagem, do presidente da república, na época, era presidente da república, com honra, eu falei mal, do presidente da república, Ernesto Geiser, meu pai me deu um tapa, falou, não fale mal, do presidente, não fale mal, aí o pai me contou, construção de Itaipu, as grandes obras, que esse país tem, foi no período militar, e aí me tornei, uma pessoa madura, que respeitei muito, João Figueiredo, homem que amava cavalos, morreu pobre, com um apartamento na vida, honra, que hoje não tem, em lugar nenhum, chegou na sexta-feira, existiu o boletim de ocorrência, boletim de, um sargento que lê, era um subtenente, nordestino, todo mundo em fila, para liberar o pessoal, já tinha passado a quarentena, era mês de junho, boletim de ocorrência, número tal, falando de tal, aí foi lendo, boletim de ocorrência, que tinha ocorrido, na semana, que era necessário, fazer um relatório, para o soldado saber, coisas, boas e ruins, eu não vou falar o nome do soldado, até porque eu quero batizar você, viu, fulano começa com A, surfista, e leu o nome, de um soldado, soldado falando de tal, está detento, detento é uma palavrinha, bem legal para dizer preso, está detento, porque foi encontrado, dormindo na ronda, dormindo, no lugar de guarda, e foi anotado pelo ronda, com as testemunhas, então ele vai ficar preso, porque ele cometeu, um ato da não vigilância, por ser, um atalaia do exército brasileiro, aquele que deveria salvaguardar, por quê? Lógico, eu posso falar, mas na época, a gente não podia, como montar isso, no exército de infantaria, havia um, um, havia um subterrâneo, com vários armamentos, pesados, e muita munição, e era uma área proibida, de chegar fogo, se arrebentasse uma guerra, saía dali, e a coisa, então, era uma área muito restrita, só que as pessoas, iam usar droga onde? Lugares escondidos, e os, drogados da vida, os maconheiros, na época era só maconheiros, até que era uma coisa legal, só tinha maconha lá, é, eles iam, às vezes fumar lá perto, porque ele ia causar uma explosão, enfim, a questão de segurança, de uma, de um, de uma, de uma sede do exército brasileiro, 63º Batalhão de Infandaria, dentro de uma cidade, chamada Florianópolis, ao lado da ponte, irmãos, se aquilo ali estoura, estoura em Florianópolis, a metade ia para o ar, isso a gente ouvia nas palestras, se estourar, as nossas munições, as duas pontes vão para o ar, e a ilha, pega o mar, mas o continente, explode todo, então tinha que ser guardado, então entrar droga, fogo, nem, e o soldado foi preso, por quê? porque ele não, vigiou, ele não protegeu, nem a si mesmo, e nem, cerca de 600, que moravam lá dentro, durante o dia, e boa parte, durante a noite, Jesus disse assim, não durma, não seja sonolento, sabe irmãos, nem sempre a vida cristã, nós somos vitoriosos, às vezes nós temos lutas, mas a Bíblia diz, não desista, persevere, não abandone o Senhor, finalizando, as últimas, a morte diz assim, este é o dia, que todos os crentes, devem almejar, esperar e aguardar, como cumprimento, de toda a obra, da sua redenção, e de todos os desejos, e esforços, de sua alma, apressa Senhor, apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia, esta foi a esperança, da igreja apostólica, da igreja no deserto, 1260 anos, e a esperança, dos reformadores, essa é a minha esperança, e essa é a tua esperança, única, essa foi a fé, dos apóstolos, reformadores, da igreja no deserto, volta Senhor, volta, e eles estão lá na sepultura, esperando este evangelho, ser pregado, para ressuscitarem, conosco para o céu, e a morte diz, se a morte, é o último inimigo, a ser destruído, na ressurreição, podemos saber, como fervorosamente, deveriam os crentes, anelar a segunda vinda de Cristo, e por ela orar, sendo então, que tal vitória, ampla e final, será alcançada, hoje, ainda ouvindo Romanos, eu estou ouvindo, seis capítulos da Bíblia, para ver se, ouçam, tem mais sensibilidade, para ouvir o inglês, ouvindo, quer morramos, ou vivamos, somos do Senhor, a vitória, será alcançada, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos, sabem perfeitamente, que o dia do Senhor, virá como ladrão a noite, Paulo repetindo as palavras de Jesus, quando disserem paz e segurança, então de repente, a destruição virá sobre eles, como dores, a mulher grávida, e de nenhum modo escapar, você já viu uma mulher grávida, com um bebê saindo, escapar, não, vou demorar tempo, para contar, um dia, meio dia, estava em casa, morava em um bairro, muito interessante, numa favela em São Paulo, recém casada, não tinha um pardal para dar água, mas tinha um carro, de repente, chega uma pessoa, meio dia, com uma moça, e a pessoa chegou assim, tem que levar para o hospital, vai nascer, vai nascer, eu joguei no meu passate velho, e corri, velho não, era um passate bom, mas era velho, corri para o hospital, e cheguei no hospital, irmãos, às vezes o pastor tem que ser meio louco, eu cheguei no hospital, buzinando, luz acesa, e pisca, pisca, e buzina, e grito, bebo, porque eu tinha que resolver a situação, aqueles hospitais em São Paulo, eu cheguei, está nascendo, está nascendo, está nascendo, a criança está nascendo, e corri na recepção, e gritei, já veio a maca, e veio o enfermeiro, e veio o pessoal, levou lá para dentro, eu falei, que bom, porque até fazer ficha, aquele negócio, essa mulher ia ser atendida, uns 300 dias depois, aí eu passo, fiz um barraco lá, que nem Davi, meu Deus, me perdoa a encenação, mas fui embora, passaram-se uns dias, e sem meu pão, e sem meu pão, guardar chuva, sol, uma mulher com uma criança, pois não, posso falar contigo, eu era um piá, sem casado, sim, eu vim mostrar a filhinha para o senhor, opa, sim, sim, como é que o senhor sabia que estava nascendo? eu falei, eu não sabia, a gente não assustou o senhor, ele estourou a bolsa no carro, a criança já estava com metade da cabeça lá de fora, e o senhor chegou lá gritando, berrando, a hora que entramos, ela puxou e terminou de sair, eu falei, o senhor, ela usou arte até a minha loucura, mas o senhor foi um instrumento, aí foi lá mostrar a criancinha, e, às vezes, a gente faz umas coisas e nem sabe, né, aí ela estava gemendo, gritando, mas não sabia, mas ela estava com uma toalha, com um negócio, eu não vi sangue, não vi água, o senhor não viu nada, a criança estava nascendo, e a gente com medo, porque estava um banco atrás, e o senhor gritou, gritou, quando botou na maca, levou, nem vi, e ela disse que entrou, na sala de parto, terminaram de fazer o parto, porque a hora que a criança está para nascer, irmãos, só para se matar, Jesus usa essa ilustração, e diz assim, não tem como escapar, então finalizamos, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zoma, o que o homem semear, isso também ele, sei, fará, e o último texto, isso aqui, irmãos, dá um sermão, sabe qual é o problema do nosso mundo hoje, da nossa igreja, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar mal, as pessoas não estão vendo mais o juízo de Deus, é, nada está acontecendo, o mundo está legal, está nice, está boa, vamos lá, divertimento, entretenimento, vamos curtir, não está legal, olha que cidade linda, americana, olha, olha a roupa de vocês, olha a minha roupa, olha os nossos carros, olha, está tudo joia gente, calma, esquece, tem uma foto de Jesus, prepara, não, ah, esse negócio de vigiar, orar, ir para a igreja, ler a bíblia, tradição, distribuir grande conflito, está ali, amontoado, não, a igreja não está levando, não, não precisa, não, deixa aí, fica bacana até, orna a igreja, passa aquele outro para mim, antes tem uma foto querida, essa mulher se chama Alberta Williams King, nasceu em 13 de setembro de 1904, foi assassinada, ia completar 70 anos, aos 69 anos, a história dela se deveria ler, uma mulher, uma musicista, uma mulher culta, vários títulos, pregava, cantava, aliás, apresentava o seu coral, Ebenezer, em vários lugares dos Estados Unidos, ela era esposa do pastor Martin Luther King, senhor, senhor, esposa do Martin Luther King, pai, né, e mãe do Martin Luther King, júnior, e tinha mais três filhos, sofreu uma tragédia, um filho morreu afogado, e sabe do que vem, eu vou falar um pouquinho de Martin Luther King, guardadas as proporções do que ele acreditava, mas eles lutaram contra a escravatura, e contra a injustiça que havia, onde pretos e brancos deviam viver separados, até hoje, é comum nos Estados Unidos, igreja de pretos e igreja de brancos, e era muito forte, esse problema lá, e você sabe, que Martin Luther King lutou, com isso, tá acabando a filha, tá, obrigado, opa, pastor fala até acabar a filha, né, Gideão, e então, esta mulher viu perder, viu seu filho ser assassinado, Martin Luther King, estava num hotel, um dia participar de um, evento, contra o racismo, dizendo que todos somos iguais, estava plenamente correto, você conhece a marcha, as histórias, do sul, sábado que vem, sábado que vem, vou mostrar para vocês, uma espada que eu trouxe, da montanha de Kineso, a história, a última montanha que acabou com a escravatura, uma história linda, fomos no museu de escravos em Alabama, irmão, você chora, a desumanidade, o assassinato em massa de crianças, meninas, a tristeza, que foi a escravatura, que gerou a morte, a maior morte, de uma guerra, de uma guerra, que não foi mundial, foi uma guerra civil, dos federados, com os confederados do sul, 620 mil pessoas morreram, e o sul, deu a vida em favor dos, dos brancos, e o norte deu a vida em favor dos pretos, finalmente Abraão Lincoln, assinou a lei da emancipação, esta mulher, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, pode passar, o pastor desligou, e pode passar, esta mulher estava nesse órgão, esta é a igreja antiga, do avô de Luther King, do pai, e ele era o pastor, pastor jovem, pastor associado, quando foi assassinado, neste piano, essa mulher, estava tocando, ela tinha um coral, o coral Ebenezer, ela estava no piano tocando, e um alucinado, de 23 anos, foi por trás, queria matar o pastor, mas o pastor estava, lá em cima, e ele não viu a oportunidade, matar o pai de Martin Luther King, porque o filho já tinha sido assassinado, ele queria exterminar a família, e covardemente, foi por trás do órgão, e na América irmão, você comprar uma arma, é que nem você comprar água na esquina, você vai na DICS, os portos do meio lá, você baixa aquela arma lá, você compra, pega o pão e vai embora, é liberada a arma, e ele então, com uma arma, deu, dois tiros na sua nuca, foi carregada para um hospital próximo, já chegou lá, falecida, morta, e o pastor Martin Luther King, pai, viu, seu filho sendo assassinado, e a sua esposa sendo assassinada, covardemente, por causa de uma verdade bíblica, uma, nascemos iguais, somos iguais, o nome do preto, estará ao lado do nome do branco, mais preto do que branco, tá, a maior alegria, uma das maiores alegrias que eu tive, ao assistir uma conferência em geral, foi ver duas coisas, a nossa igreja, na sua maior parte, é preta, e jovem, a maior parte da nossa igreja, são pessoas, pretas, vai ter mais preto no céu, do que branco, arrogante, orgulhoso, e acha que alguma coisa nessa vida, porque tem uma pele, que pega mais câncer, do que qualquer outra coisa, e tem gente que paga, e faz uma fortuna para ficar, meio pretinho, deram a vida por uma causa, a não aceitação, da escravatura, a não aceitação da, da, do apartheid, ônibus igual, banheiro igual, escola igual, mas igreja, infelizmente até hoje, são separados, lógico, não existe mais tanto, mas, peladamente ainda existe, especialmente no sul dos Estados Unidos, Alabama, Georgia, deram a vida por uma causa, a cor da pele, nós temos uma causa maior, a volta de Jesus, compromisso com a Bíblia, o Cleiton está fazendo um lindo trabalho, na remodelação, da igreja, do Jardim dos Lires, dia 19, toda a igreja vai estar lá, vocês vão cantar, a tarde vão ter um programa especial, e eu pedi para o Cleiton, o que eu vi na igreja, nossa, brasileira de, Béreã, as duas leis de Deus, uma enorme igreja, as duas tábuas da lei, vai ter vergonha, os dez mandamentos, coisa mais linda, vou mostrar a foto, sabe o que vem, olhei para aquilo, falei, uau, coisa linda, a lei não salva, mas a lei trouxe o Salvador, esse mundo para morrer, por nosso pecado, não anule a lei de Deus, guarde-a, que o Espírito Santo guie a sua vida, dê a vida, por esse Evangelho, veja, homens, no Congresso Nacional, clamando, e eu vou ter que ter vergonha, porque alguns aí, querem me calar, não vão me calar, eu vou pregar Jesus Cristo, e este crucificado, crucificado por causa do pecado, amamos o pecador, amamos o pecador, mas odiamos o pecado, que o mata, existe um lar vindo por aí, prepare-se, Jesus vai voltar, porque a palavra dele, é fiel, eu voltarei, querido Ministério do Louvor, vamos cantar, a um lar, perenal e feliz, nos esperando, eu quero dar a minha vida, por essa causa, por essa causa, porque essa causa, ela será, ela é eterna, vamos ficar em pé, e vamos cantar, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mações desse lindo país, que Jesus foi no céu preparar, vou morar, vou morar, nesse lar perenal e feliz, cantarei neste lindo país, cantarei neste lindo país, vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar, nesse lar perenal e feliz, vou cantar, vou cantar, nesse lar perenal e feliz, deixarei este lugar final, para ir a Jesus adorar, para ir a Jesus adorar, nesse lar perenal e feliz, com Jesus para sempre estar, rei de estar, rei de estar, nesse lar perenal e feliz, bem de estar, rei de estar, nesse lar perenal e feliz, amém? Amém? Diga sim, eu estarei lá pela graça de Jesus, amém, Senhor, obrigado por tua santa palavra, pela preocupação do nosso querido, amado Senhor e Salvador Jesus, querido Jesus, obrigado, porque antes de sofrer, antes de derramar o seu sangue precioso, antes de ser surrado, maltratado e justamente morrer, o Senhor mostrou o seu interesse, por tua igreja, dizendo vai acontecer isso, e nós vimos acontecer antes do século XIX, dentro do século XIX, as três grandes profecias do sol, o escurecimento do sol de escuro, a queda das estrelas e o grande terremoto, estamos vendo os sinais de Mateus, os relacionamentos, a pecaminosidade refletida em, Romanos 1, segundo Timóteo 3, Pai, nos ajuda a não dormirmos, no nosso posto de dever, Jesus é o nosso Noé, Paulo é o nosso Noé, João é o nosso Noé, Daniel é o nosso Noé, todos os apóstolos, Tiago, Judas, todos são os nossos Noé, avisando que o dilúvio de fogo está chegando, e quando a porta estiver fechada, estaremos do lado de dentro com o Senhor, nos dê o perdão, a paz, o Espírito Santo, nos enche de Ti, possua o nosso ser, nós clamamos, te autorizamos, imploramos, toma posse dessa mente, toma posse desse corpo Senhor, toma posse desses pensamentos, toma posse dessas mãos, toma posse da nossa energia, que seja gastada para o reino de Deus, e se um dia essa desgraça, esse inimigo chegar, a morte chegar, não importa, selado estaremos pelo sangue do Cordeiro, nos levem na paz e no poder do Senhor, em nome de Jesus, Amém.